Oi gente, tudo bom com vocês? Estamos de volta pra mais um vídeo e hoje eu vim falar com vocês sobre a minha transição capilar, né? Estou exatamente há um ano e cinco meses sem fazer progressiva, já alguns meses sem usar chapinha no cabelo e vários anos sem fazer escola, né? Porque como vocês sabem, eu não sei fazer escola no cabelo e eu vim aqui falar pra vocês como que está sendo passar por todo esse processo. Então, gente, hoje é mais um dos poucos vídeos que eu venho aqui gravar pra vocês com o meu cabelo natural, tá? Lavei meu cabelo ontem e deixei secar naturalmente, não foi proposital, eu realmente não tive tempo de secar o meu cabelo. Hoje é o meu day after e eu dormi com um coque e ele amanheceu assim, ó, com essas ondas bem abertas, confesso que estou curtindo. Tô gostando mais do meu cabelo seco naturalmente, sem finalização do que quando eu tento fazer alguma finalização, gente. Porque eu tenho testado as finalizações aí que realmente não estão dando nada certo no meu cabelo. Daí agora eu não fiz nada e ele ficou assim, eu realmente gostei bastante da forma que ele secou dessa vez. Enfim, né? Hoje eu vim gravar esse vídeo aqui pra vocês sobre a minha transição capilar, que foi mais um vídeo pedido por vocês. O que não é um tema que eu abordo muito aqui no canal, porque quando eu entrei na transição capilar, né? Quando eu decidi que finalmente eu estaria na transição capilar, já tinha um tempinho aqui de canal e também nunca foi um tema assim que não foi o principal foco de eu ter criado o canal, porque eu já tinha o canal quando eu entrei na transição. E outro motivo é porque eu sou uma ondulada de cabelo 2A, 2B e isso não é visto como um grande desafio, né? Pelas demais pessoas que estão passando por esse processo que tem cabelos de ondulação 3 e 4. Sim, gente, existe essa competição por quem sofre mais, né? Por passar pela transição capilar. Isso é ridículo até de falar, mas infelizmente existe. Se você acha que não, é só dar uma pesquisadinha mais a fundo aí no YouTube ou nos grupos de cabelo que você vai ver que infelizmente existe essa competição por quem sofre mais, por quem passa por mais dificuldade, por passar por esse processo de alta aceitação, o que realmente é uma coisa ridícula. Isso não era pra acontecer no meio de um movimento tão bonito no qual as mulheres estão, mulheres e homens também, né? Eu incluí todo mundo aqui, estão nesse processo de aceitarem o seu cabelo da forma que ele é. Mas infelizmente é uma coisa que existe. Se você tá achando que eu tô falando bobagem, também. Quando eu era mais ativa nos grupos de cabelo no Facebook, teve uma vez que uma colega compartilhou um vídeo de uma outra colega youtuber que eu não lembro o nome da pessoa, né? Já faz bastante tempo. E no vídeo a pessoa dizia que nós, que temos os cabelos ondulados 2A, 2B, não passamos pela transição capilar. Eu não sei o que a pessoa tem na cabeça, óbvio que eu não concordo com nada disso. Mas tipo, pra não criar mais treta, né? Pra não criar essa divisão e essa briga entre quem sofre mais por passar pela transição, quem tem cabelo 2 ou quem tem cabelo 4. Eu prefiro não abordar muito o assunto e não tentar deslegitimizar, que é o que essas pessoas dizem, né? Que nós estamos deslegitimizando esse processo de alta aceitação dela. Mas enfim, né? Esse não é o tema do vídeo. Eu vim realmente aqui falar pra vocês como está sendo pra mim, Jéssica, passar por esse processo, né? Depois de 1 ano e 5 meses sem fazer progressivo aí no meu cabelo. E pra isso eu vou botar aqui dois videozinhos pra vocês, que são os dois momentos que eu divido essa minha transição capilar. Eu vou colocar o primeiro vídeo, que é o vídeo que eu gravei com 6 meses de transição. Vou colocar aqui do ladinho, né? Pra vocês darem uma olhada no meu cabelo. E nesse vídeo o meu cabelo ainda não tinha nada de ondas. E eu também não fazia nada pra estimular, inclusive eu fazia muitas coisas naturais e caseiras pra manter o cabelo mais liso. Inclusive nesse vídeo, né? Nesse dito vídeo aí, eu tinha feito uma receita de alisamento natural um dia anterior com banana e eu realmente adorei. O cabelo ficou ansedo, é super macio. E o meu cabelo ficou super escurrido e eu realmente gostei muito da aparência dele nesse vídeo. Não foquem na cor do cabelo, né? Porque como vocês sabem, eu também sou sem pintar o meu cabelo já faz tempo. Eu tô tonalizando, matizando, fazendo tudo o que possível pra manter a cor um pouquinho mais escura, mas de forma natural. E o próximo vídeo que eu vou mostrar pra vocês é um vídeo qualquer aí, antes do meu primeiro corte, eu coloco aqui do ladinho também, pra vocês darem uma olhada aí no cabelo, gente. Olha a diferença do cabelo. Meu cabelo tava totalmente estático, sem movimento, né? Sem balanço. Ao contrário do que ele tá agora. E o que eu vim dizer pra vocês é o seguinte. Pra mim nunca foi muito difícil passar por esse processo de transição capilar. Nunca foi um desafio muito grande. Primeiro porque eu passei por esse processo, decidi entrar nesse processo de transição capilar na etapa da minha vida que eu tô super decidida, né? De repente se eu tivesse passado por esse processo com os meus 17, com os meus 20 anos, muito provavelmente eu teria sofrido mais. Muito provavelmente eu não iria chegar até o final, né? Ainda não cheguei até o final. Mas muito provavelmente eu já teria desistido no primeiro obstáculo, porque eu tinha autoestima, gente. Ó, fiquei lá embaixo, lá no fudio do poço, abraçada com a Celara. Eu realmente era muito, muito insegura. Até os meus 20, acho que até os meus 25 anos de idade eu era muito insegura mesmo quanto a minha pessoa. Agora, né? Eu tô na fase da minha vida que eu me aceito mais. Eu aceito o rosto que eu tenho, eu aceito os defeitos, eu aceito as banchas, eu aceito que o meu cabelo não é liso, como eu queria que fosse. E eu queria o cabelo realmente muito liso, né? Aquele cabelo grudado aqui no rosto. E eu sentei que não é assim. E eu comecei a ver que não é só aquele cabelo liso que é bonito, né? Agora eu olho o meu cabelo e eu acho ele bonito. O que antes eu também não achava, porque a maioria das pessoas tinha cabelo liso. Eu queria ter cabelo liso porque aquele era o padrão. O segundo e último motivo, né? De pra mim não tá sendo tão difícil assim passar por esse processo de transição capilar. É que o vídeo dessa guria, né? Que dizia que quem tem cabelo 2A, 2B não passa pela transição. Transição, infelizmente, não reflete um pensamento único e exclusivo dela. Único e exclusivo de uma pessoa. Isso reflete o pensamento de várias pessoas, né? Muitas pessoas pensam assim. Muitas pessoas que eu conheço pensam assim. Porque se o seu cabelo não tem ondas o suficiente, o seu cabelo não é cacheado. O seu cabelo é liso, né? A pessoa olha pra mim e diz, ah, o teu cabelo é liso, só que ele é ondulado nas pontas. O teu cabelo é liso, só que tem umas ondinhas mais abertas. E é isso aí, né, gente? Não existe mais. Se existe mais é porque o seu cabelo realmente não é liso. Então, o meu cabelo é ondulado e isso não é visto como feio pela sociedade, né? A sociedade vê como feio aquele cabelo mais enrolado, aquele cabelo 4A, aquele cabelo 4A, B e C, o cabelo crespo, o cabelo afro. E isso a sociedade ainda não aprendeu a aceitar. Então, pra uma pessoa que está passando por transição capilar, vai ser mais difícil nesse aspecto. Porque a sociedade vai jogar mais o cabelo afro do que um cabelo 2A. O que não quer dizer, né? O que não quer dizer que nós que temos o cabelo 2A, 2B, 2C, também não passamos por nossas dificuldades. E sim, né, isso faz com que esse processo não seja tão difícil no que diz respeito ao julgamento das outras pessoas. Mas isso é só uma fase, isso é só uma nuance do que deve ser analisado. Porque não é só o julgamento das pessoas que vai fazer com que esse processo seja difícil pra quem está passando. O julgamento das pessoas é uma coisa que você deve analisar. Outra coisa que você deve analisar é o momento que essa pessoa está passando, a autoestima dessa pessoa. Como que essa pessoa que está passando por esse processo vê o mundo. Como que ela está interagindo com o ambiente em que ela está vivendo no momento. Então, muitas vezes, pode ser mais fácil pra uma pessoa que tem o cabelo afro passar por esse processo de transição do que uma pessoa que tem o cabelo 2A, 2B como o meu. Isso porque não é só a ondulação do cabelo que vai definir o grau de dificuldade por você passar nisso. Mas o processo, né, a vida toda da pessoa, o pensamento da pessoa, o psicológico da pessoa. Então, se essa pessoa que tem o cabelo afro é bem mais decidida, tem a estima realmente lá em cima, se ela realmente se aceita, se ela realmente se gosta do jeito que ela é, ela não vai ter tantas dificuldades assim, porque ela se aceita e ela não está nem aí com a opinião dos outros sobre sua aparência. E, com certeza, ela vai passar por isso mais facilmente do que uma pessoa que tem o cabelo 2A, 2B, mas não aceita, ainda não chegou nesse processo de autoaceitação interno. Porque isso não é uma coisa externa, gente. Isso vem de dentro pra fora. Então, por favor, né, é uma coisa que eu peço pra vocês. Não caracterizem, né, não fiquem comparando dificuldades por passar por um processo tão bonito que é esse de autoaceitação. Então, umas vão sofrer mais, umas vão sofrer menos, tudo isso vai estar intrinsecamente ligado a uma série de fatores. Mas é isso aí, né, gente? Esse é o vídeo de hoje e essa é a mensagem que eu queria falar pra vocês, né? Se apoiem mais, se aceitem e não queiram competir quem sofre mais, né? Pelo amor de Deus, isso é ridículo, a gente não merece passar por isso. A melhor coisa que a gente pode fazer é compartilhar nossas opiniões, as nossas ideias pra tentar crescer, pra tentar levantar outra pessoa. Se for pra falar alguma coisa, pra diminuir, pra deixar a pessoa pra baixo, pra, tipo, fazer pouco caso do que ela tá passando, fique calado, fique na sua, guarde sua opinião realmente só pra você. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Se vocês gostaram, não esqueçam de sair sem deixar o joinha maroto que se ajuda muito a divulgar o vídeo. Um super beijo e até a próxima!